Oi gente, tudo bom? Vânia do CoisaItal.net. Bom, eu tô hoje aqui pra responder algumas perguntinhas, uma inclusive é da Fátima Cristina, tá? Sobre o plantio de orquídeas em garrafa pet. Então, eu vou tá virando a câmera pra você, pra poder mostrar direitinho pra você, tá, Fátima? Então, olha só, Fátima, aqui eu peguei a garrafa pequena, porque ali no caso a minha rodiguesia é menor, né? O que que eu fiz aqui? Eu peguei o ferro de solda e fui furando a garrafa toda, quanto mais furinho você colocar, melhor, tá? Aqui embaixo, onde eu vou amarrar a planta, eu furei bem mais pertinho, olha, tá vendo, ó? Os furinhos ficaram bem mais quantidade, né, em quantidade, tá? Do que aqui pra cima, tá bom? Então, olha, nessa parte aqui, onde eu vou colocar as raízes, tá? Aqui eu amarrei um araminho, e gente, olha só, nesse caso, aqui eu fui colocando o substrato de orquídea comum, tá? Eu uso aquele do binô, vocês já sabem disso, eu tirei a tampinha e fui empurrando o substrato aqui por dentro da tampinha. Mas algumas pessoas abrem aqui atrás um triângulo, assim, pra colocar o substrato que vai mais rápido, tá, gente? Colocando pela tampinha, demora muito, 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 por causa do tamanho desse buraquinho aqui, tá? Então, vocês podem estar abrindo a parte de trás um triângulo, depois só vai e levanta o plástico, passa um durexinho, e vai ficar tudo bem, tá? Eu prefiro colocar aqui pelo gargalo mesmo, eu acho que fica mais bem acabadinho, fica legal, né, Asso? Esse substrato aqui de dentro tem que estar sempre úmido, tá? Pra poder passar a umidade pra já isso que vão ficar nessa parte que tá com buracos maiores, tá? E aí eu amarro ela aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a outra lá. Olha a folga, gente, olha, ela tá dodói, teve que ficar no soro, olha, que ali tá, e de bolhote e de vovô. Ela tá com problemas de hormônio, gente, e ela teve que ficar no sorinho, tadinha, né? Mas ela tá bem. Então, olha só, aqui é aquela parte onde tá mais furada. Deixa eu trazer a garrafa pra cá. Então, olha lá, aquela parte ali que tem mais quantidade de furos, né, é aonde vai ficar essa parte da raizinha dela. E aqui funcionou super bem, tá, gente? Olha ali, ó, saindo folhinhas ali, olha, não tá focando direito, tá de noite também, né? Saindo folhinhas novas ali. Aqui, olha, então isso significa que ela gostou do local, tá? Aqui, eu coloquei a raiz em contato com a pet e coloquei um pouquinho de esfagno por cima, tá, gente? Ó, aí me perguntaram, ah, mas você, deixa eu voltar lá pra dentro, gente, peraí. Minhas coquedamas ali atrás, gente, ó, aquelas ali já estão vendidas, por isso que elas estão separadinhas ali. Vou mostrar pra vocês a outra daqui a pouco. É, então, o que que acontece? É, ah, pode botar qualquer orquídea. Normalmente, quando a gente coloca assim, né, na verdade, essa peste, ela tá substituindo aquele pau de barro, né? Mas pode, sim, colocar outras espécies de orquídea, tipo a phaleanopsis e várias outras, tá? É, normalmente elas aceitam bem e aí você vai controlando na rega, tá? Então, orquídea que é de lugar mais quente, você coloca menos água, rega menos a pet ali. E quando a orquídea necessita mais de água, é uma orquídea tipo a falca, ela gosta mais de umidade, a gente procura caprichar mais. Mas aqui tá funcionando legal, tá? Então, pode colocar outras plantas, sim, tá? Outros tipos de orquídea. Vou tá virando aqui a câmera pra vocês verem ali. É, ontem e hoje tá sendo um dia de faxina aqui em casa, né? Acabei de limpar aqui a sala. E eu mesmo que gosto da faxina e vou tá mostrando pra vocês umas coquedamas que eu tenho ali que também tão lindas, tá? E algumas outras plantinhas que eu tinha mostrado no mês de... no vídeo do que está florescendo em outubro. Mas elas estavam fechadinhas e agora elas abriram. Então, vou aproveitar que eu tô fazendo esse vídeo de dúvida, né? E vou tá mostrando pra vocês, tá? Então, assim, espero que vocês tenham entendido direitinho, tá? Quem for colocar sachê, gente, tá? Adubo. Eu não coloco, eu costumo colocar mais a Vita Gold, tá? Mas quem for colocar aquele sachêzinho, pode tá amarrando ele aqui em cima, ó. No gargalhinho aqui, perto da garrafa, tá? Então, aí, gente. É loucura, né? Mas olha só. Eu tirei a minha cortina da sala. Ó. Vou botar minhas bebezinhas ali, ó. Essa faula aqui foi aquela no coco do sabogueiro, tá? Ó. Que eu fiz e elas tão lindas. Elas adoram a corquedona, olha. Muito bonita, né? A venca, a vencão. Ah, gente, olha só. É... Essa daqui, as florzinhas abriram. Olha. Essa aqui é uma maxilaria tenue flora. Olha só que coisa mais delicada. Tá vendo? Quando eu mostrei no vídeo aqui de outubro, não tinha nenhuma aberta. E agora tá assim, o festival, né? Todas elas abertinhas, né? A antenato ainda não. Ah, essa daqui eu não tinha mostrado, olha. Essa daqui, ela é amarela com miolo negro, tá, gente? Ela é maravilhosa. Na verdade, essa daqui é um sígio que é killer bee, né? Killer bee. Como se fosse assassina em séria, né? Abelha assassina, alguma coisa assim. Aqui, a denfal, já tinha mostrado algumas abertas, né? E elas estão abrindo mais. Gente, isso aqui é tudo na minha sala, tá? Vocês imaginam a situação. Olha, essa daqui também abriu, olha. Essa é uma celogene flácida, ó. Eu acho que é a flácida. Muito delicadinha, bonitinha, né? Olha esse meu chifre viado. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês esse arranjo aqui, que eu tenho paixão nele. Olha só. Ele é violeta com ripsales. Muito lindo, né? Aqui outra travessura minha, né? Olha. De novo, tô tentando fazer com que pegue um galinho de cada cor, né? Parece que agora vai, né, gente? Vamos torcer. Então, isso aí, pra quem tava em dúvida do cultivo na garrafa pet, né? Que, na verdade, ele é um substituto daquele pau de barro que eles falam, né? Eu tenho pau de barro aqui também. E fica bem legal, as plantas aceitam bem, tá? E vou tá aí postando pra vocês a evolução delas, tá? Então, espero ter que tirar das dúvidas de vocês, lindonas, ó. Grande beijo, fiquem com Deus. Se tiverem mais dúvidas, podem postar aí, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, às vezes até um tantão, né? Pra responder, mas eu sempre respondo, tá? Eu fiquei de postar esse vídeo pra você mais rápido, né? Mas realmente não deu. Tenho andado muito enrolada, tá? E desculpa aí a demora, mas tá aí o vídeo, tá? Beijão, gente. Não esqueçam de curtir, tá bom? Tchau. Tchau.